Olá, eu sou Antônio Herbert Blanchard Jr., professor titular de nutrição da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Eu falo direto aqui do American College of Sports Medicine, que esse ano acontece em Orlando. Na data de hoje, nós tivemos a Presidential Lecture, proferida pelo professor George Brooks. O professor Brooks é um especialista no tema lactato, desde o começo da sua história como atleta, ao longo de toda a sua carreira como docente universitário. Ele demonstrou que, no início dos seus estudos, o lactato era visto como um bandido da história, aquele que provocava o cansaço, a dor muscular. Alguns autores até sugeriam que ele era responsável pela câmbia. Hoje, nós sabemos que esse não é o papel do lactato. Pelo contrário, ele é o mocinho da história e não o bandido. Os estudos apresentados pelo professor Brooks demonstraram que o lactato é produzido pelas pessoas que fazem atividade em uma intensidade mais alta e, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas também utilizam mais o lactato pela musculatura inativa, pelo coração e pelo fígado. Assim, as pessoas que vivenciam atividades de alta intensidade têm também uma capacidade de remoção desse lactato produzido pela musculatura. Um outro ponto levantado pelo professor Brooks foi em relação à cognição. Os dados revelam que pessoas que vivenciam atividades de alta intensidade, que produzem mais lactato e, como nós falamos, também removem mais lactato, essas pessoas têm melhoria da capacidade cognitiva. Ou seja, é importante para que a gente mantenha a nossa funcionalidade mental no processamento de informação e experimentar atividades de alta intensidade também. Um outro ponto foi a questão do lactato para pacientes em terapias intensivas. O lactato, quando ele é produzido pelo organismo, os tecidos periféricos o utilizam também. E pessoas que fazem atividade física intensa, que vivenciam essa produção de lactato, quando internados em doenças graves, como o próprio câncer, normalmente respondem de uma forma mais eficiente ao tratamento. Ou seja, treinar o organismo em atividade de alta intensidade, vivenciar a produção de lactato, é uma forte ferramenta para a melhoria da cognição e prepara o nosso corpo, caso seja necessário, para enfrentar as doenças mais graves.